E aí rapazes, é isso chat, agora sim hein, temos opções, não só temos opções como nós temos cafezinho novo velho, e todo mundo se hidratando aí neste momento A gente pode tentar fechar com a Meg, com as ex a gente consegue ver que a gente tem tanto o coraçãozinho quanto o show A gente pode tentar fechar com a Meg, o Judas é massa também, ele tem o The Book of the Lion, ele começa com bastante dano, apesar de começar com muito pouca vida, mas bastante dano velho Dano faz esse jogo, tá ligado? Vamos tentar jogar de Judas, o Judas tem um outro perkzinho dele, não tem uma coisinha diferente dele Além do dano, que eu não lembro o que que é, uh já temos uma pedrinha aqui, eu não sei, não é ele renasce ou não? Ou é outro que renasce como o Judas? É outro que renasce como o Judas né, eu acho Falei, fui, fui o que? Fui, já cheguei aí como né? Jogando que sei né chat Jogando que sei né, né my brother Ai meu Deus, calmaria, calmaria Eu tenho dano mas calmaria Meu Deus, eu não consigo voar velho, eu tenho que botar isso na cabeça, eu tentei passar por cima das pedras Acabei de sair da run de Azazel Azazel Chefão? Não, chefão não, calma, usa essa merda Oituzão de dano, bom pra caralho Destrói isso rápido, vamos encher o livro e procurar nosso item Nem fudendo que eu faço esse boss sempre Tudo bem que Judas é um dos melhores bonecos pra fazer isso, caso você manje de jogar Porque você não pode tomar dano Mas tu vai dar muito dano no boss né Primeiro boss, sai com um oitão de dano na cara É muito forte Socorro Socorro Tá Ok, calmaria Calmaria rapaziada, calmaria Pílula, nem fudendo Eu tenho um coração só, tem mais chance de dar boa Shot speed down Vendo porque que eu nunca uso essa caralha, dessa merda, dessa porra, dessa pílula dos infernos velho Porque comigo é sempre assim velho Se eu não tiver com garantia Eu falei velho, eu falei no primeiro Se eu não tiver com garantia, garantia, ok Garantia De que eu vá conseguir pílulas boas Eu vou usar a pílula e vai dar ruim It is destiny Tá, eu gostaria de continuar procurando as outras salas por uma bomba Eu gostaria de duas bombas Seria possível o jogo, você me dar duas bombas nessa sala? Pode me dar nenhuma bomba também Você tem total liberdade É seu direito, entendeu? Faz parte do que você se propôs a fazer Você disse pra mim Pode vir, pode não vir velho E eu falei, não beleza, tranquilo E eu aceitei E tudo que está acontecendo agora é culpa minha Porque eu deveria saber Eu deveria saber Entendeu? Que eu vou perder duas tintas de rocks e cinco manis Money Money Por nada, velho Por nada não Por RNG, né O amor do RNG, ruim Hum HP Obrigado pelo HP Agradeço Ter mais HP me deixa mais tranquilo de fato Então me ajuda No entanto, pau no seu cu O jogo desgraçado Filha da puta Que raiva, velho Que raiva, velho Bomba Le bomba Usar uma runa Um cartão, uma pílula Tem 25% de chance de spawnar uma cópia da runa Do cartão da pílula Vamos usar um cartão então Um tarot card Aqui Ah, eu achava que me mandava pra Eu achava que me mandava pra sala de Coisa, de compras Não sala secreta Mas tá ótimo Sala secreta é o bicho também Aqui do ladinho, velho Tá bom Muita mosca O que eu agradeço pra caralho A mosquinha é um inimigo bem suave Da gente ter no começo do jogo Bem suave de enfrentar Podia ser muito pior Eu não sei se a gente liberou o ativamente ainda Que o jogo acabou de ficar difícil Eu acho que a gente liberou, né Porque os horsemen já estão aparecendo Cavaleiros do Apocalipse Darksiders The Balance Ok Tá bom É isso que acontece quando não se tem muitos itens, né Meu Deus do céu É muito mais louco Quando você tem Tears Em vez de De uma Brimstonezinha Meu Deus Caralho, que susto da porra, velho Ah, então a minha Ah Meu susto, chat Cagueira as calças Então a minha range Ela é Variable Às vezes eu vou ter range Às vezes não Por que eu tomo tanto susto com esse jogo, velho Tem umas Tears que são muito rápidas Vocês concordam, meu chat? Põe aí Vai, tem um terceiro episódio Eu ia ter perguntado isso antes Me diz, chat Vocês também tomam um cagaço Quando os bagulhos vêm na direção de vocês Ou vocês já acostumaram com a ideia? Então, tipo Vocês não tomam mais susto Meu Deus, cara Às vezes eu tô de boa Tô, tipo assim Tô me preparando Tô tentando olhar a Tear, tá ligado? E aí Quando eu vejo Ela tá na minha cara, velho Aí eu grito Aí eu grito, velho Meu reflexo é gritar Vocês conseguem ver o bagulho rapidão também? Ou a parada, tipo Vem na velocidade da luz pra vocês também? Vocês só se ligam Quando a parada tá na cara de vocês Porra, porque Meu Deus do céu, velho Me ajuda aí, velho Poucozinhos Eu nem lembro o que as runas fazem, tá? Eu sei que elas fazem várias coisas muito boas Que dá pra fazer Dá pra quebrar o jogo completamente com elas Ou dava, né? Não sei se é uma coisa que ainda dá pra fazer A gente já pegou o nosso item, já Pera, a gente já me Eu vou passar Eu vou fazer Eu vou usar o The Belial Depois eu vou dar uma passada Só pra ver se eu consigo A porra De um Como é que é o nome disso? De uma bombinha, né, velho? Eu abri O Cellar Nice Uh Moms Pearl Luck Up Damage Demage Eu ainda acho que eu posso voar Calma Calmaria 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 Ok Pra ficar calmo Calmo Vamos Embora daqui Hidratar Rapidão Candy Será que é o Quebra É pra jogar o O dentinho 100% chance de deal Pro capeta Nós estamos Nós estamos como, velho? Nós estamos fodidos, né? Não sei se eu queria fazer Talvez eu queira Mas tipo Bomba Let's go Vanoo A gente não precisa Agora, agora Mas A gente viu acontecer É bom sempre ter uma bombinha Conosco Eu não sei o que eu quero fazer É porque dois de coração, velho Só se tiver uma parada com um de coração Que me dá HP Senão eu não vou me sentir confiante Mas no momento que eu entrar na sala Eu Meio que tipo assim Eu ainda posso negar Depois que eu entrar na sala Aí eu fiz merda pra caralho Mas Aí a minha chance de ter um Como é que é? Alguma coisa com um anjo Diminui Vou usar, né? Três Três cargas só Três salinhas Duas, né? Porque a gente ganha na sala que a gente usa Nossa, sei lá, velho Cocôzinho Nem sei quando minhas tiras vão acertar Deu boa Bomba Meu Deus Ah Caralho Esse item Eu acho que esse item é grosseiro, brother Na 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 imagem, tá? Então já fica o aviso de item gráfico Eu acho que é Não é Tá Porque tem um, cara Que a aranha Entra dentro do corpo do Isaac Toma o corpo do Isaac, tá ligado? E aí fica um buraco na cara dele Assim, a aranha dentro, velho E esse jogo Ele é extremamente bem feito Ele é extremamente bem feito no geral, né? Eu tô bem ligado Tá, a parada é Eu não vi O que que o item fazia Mais pra cacete Eu consigo ver por aqui, né? Ó Spider enemies no longer Target or deal contact damage to Isaac Tá, beleza Então agora os inimigos Aranhinhas Não vão me bater Nós somos amiguinhos Eu carrego aranhinhas comigo Eu não sei se eu carrego aranhinhas comigo, mas Desvia Desvia Vamo Vamo Estamos na vida-vida agora, chat Por aí Umzinho, velho The Devil The Devil é bom É o mesmo efeito do Book of Belia Ou uns efeitos similares, eu acho Ah, o Livinho que a gente tem Mas a gente pode usar os dois Acho que eles estacam Se bem, eles estacam Quero saber da chance de copiar, né? Da chance de copiar o... O coisinha, velho O card O card de Magic O card de Tarot O runinho Let's go, vamos Vamos Nenhuma pedrinha com aquele Xzinho Da esperança Nossa senhora O bagulho passou Tá, eu tomei quanto de dano? Aquilo ali dá um de dano? Inteiro? Porque eu... Volta Volta, 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 volta Eu tomei Muito dano Eu não esperava Quatro piulas, velho Não, né? Quatro piulas eu vou perder HP Perder dano Perder shot speed Perder... Sorte? A gente já passou pelo item? Já Ah, cara, eu vou, velho Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui E a gente vai ganhar uma proteçãozinha Legal Cara, tem bastante gente que não gosta do Cube of Meat Deixa eu ver como o item despertado Eu gosto pra caralho, velho Eu confesso que eu gosto Não pelo... Pelo menos umzinho Dois é bom também Pra caralho Três daí ele vira ou coisa Eu não acho ruim não, cara Eu gosto de como ele é distribuidinho Ah... Cura e carne Gotta catch them all Gotta catch them all Um Black Heart Um de dano Mais dois de speed Vou pegar, velho Perdi um coração Pra ganhar outro coração Mas dano permanente Uh... 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 Agora nós somos do Mog Botamos a marca na testa A gente é do Mog Três Shout out pro The Ring A todas as pessoas que estão jogando The Ring nesse momento Estão esperando DLC Sou uma delas Puta que pariu Vai ser do caralho Vai ser bom demais, hein É nóis Tá lá Tá lá, maluco Tirinho Oh... Oh... Eu posso passar por cima deles, eu acho Que isso? Ó... Ah, velho Explode me dá dano, né, cara Nossa senhora Vontade, hein Vontade eu tenho Mas eu não vou Porque eu tenho que pegar item Matar boss da item Pode ser que dê HP Agora eu preciso Mais que nunca Eu não tenho compasso Não tenho porque eu abrir o mapa Neste momento, pelo menos Vamos indo Na mãe Meu Deus Socorro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu não sei o que que é o que Tá ligado Eu não sei o que Que tira é minha Que não é Que feita é meu Que não é Porra, sério Pelo menos a gente tá explorando Quase Lost Vai Vai Mais 3 de dano Trezizão Trezizão, velho De HP De HP de dano Vamos pra caralho Pilo A gente vai estudar Falei, velho Puberty Puberty não é ruim Aliás, é ruim sim Não, não é ruim não Acho que não, né Não faz nada Puberty faz Além de me deixar Os cabelinhos Todos carregados Meu Deus Eu tô tipo assim Eu tô com umas lágrimas Matrix ali, velho Que elas vão E elas param na frente Converte pílulas negativas Em pílulas positivas Tomar dano Nossa senhora Faz, meu Tudo coisa maravilhosa Tudo coisa maravilhosa Mas é 10% De chance De Tipo assim Tem uma porcentagem De chance De converter Pílulas negativas Em pílulas positivas Ou sempre Converte pílulas Não sei A gente vai experimentar É o que a gente vai fazer Let's go We're gonna experiment E é isso Não tem muito mais O que fazer Além disso Tá Bomba pra chave Não, né 200 mil chave Se fosse Se tivesse uma Uma Como é que é o nome disso Uma Pedrinha com um x Eu não sei se a gente tem nome português Pra essas coisas Na comunidade do Isaac Português Eu não mando na comunidade do Isaac Em português Eu chamo de Tinted Rock Só que é foda Porque é Spirit Heart Tinted Rock Black Heart Sabe Um monte de coisa Em inglês Que eu não tenho problema Mas Se eu puder Deixar tudo português O máximo que dá Cinquentinha Cinquentinha Let's go Tem opções Há opções There's fish in the sea Cincão Cincão pra mim Ali embaixo Ok Boss Boss Vamos Pústula com coisas dentro Meu Deus Que susto Pulou uma aranha A pústula sempre teve Essas coisinhas Sempre teve Chubzinhos dentro Não teve? Ou não É um tipo de pústula Que tem só Chubzinhos dentro Eu tô com Completamente Falta de noção Do meu HP Como é que eu não tô Me dando ali Não tem Falta de noção Do meu HP Que eu não fazia ideia Quanto eu tava De HP Mas eu sinto Que eu perdi HP pra caralho Mas não sei se eu tô Viajando Ou se é isso mesmo Não sei se essa pústula Era uma pústula elite Me dava um de Um de dano Por coração Por coração Meteram um meme Mesmo velho Visse Meteram um meme Da 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 nuvem Que tá Com o dedo no meio Bom demais Nunca tinha visto Aquele sonho ali Eu acho A galera deve ter se divertido Desenhar Ficou engraçadinho Demais A mão A mãozinha assim Gordinha Muito bom Ismagnetic Tá Bombinha Bombinha O Os inimigos Que são vermelhinhos Azuzinhos Os inimigos Que são diferentão Assim Que são Eu brinco Que eu chamo de elite Mas eu acho que Esse não é nome Eu chamo de elite Por causa de Diablo Diablo Ai Nice Eu vou pra cá Poxa Odeio a sala gigante Eu odeio a sala gigante Mas eu tenho que passar Pro espinho Ele é minha incompetência Ela é muito doida Ela não tem limites Jesus Slot machine Não conseguimos ainda Tá Só pra dizer Não conseguimos ainda Meu Deus Taking damage Dispaw 1 Bluefly Qual que é o meu mesmo? Pode largar Não fez copy Nenhuma vez Você está Sun god The devil Is in disguise You are playing The wrong Give me the controller Choose your own path O devil is worthless Foi Marry and reproduce Meet strangers Without prejudice Tem boas mensagens Tem mensagens idiotas Stay asleep Se mantenha com sono Esse é o segredo Esteja sempre com sono Uma lágrima paradinha E outra fazendo ra Indo longe É pimp Meu Deus Será que com um posicionamento Extremamente preciso Tu consegue destruir Quatro desses? Valeu velho Valeu Sinceramente Meu Deus Ganhando um coraçãozinho A mais Ali Eu acho que valeu O uso das bombas Them bombas Them bones Ah Can 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 Eu tenho zero money Então eu não vou ler Mas pode ser que seja grid Que pode me dar money E steam sale Não Óbvio que não Óbvio que não O pior é que o resto do dinheiro Eu acho que eu vou gastar Naquela slot machine Ali embaixo mesmo Porque aquela ali Aquela ali em especifico Tem chance de vir Coracionas Gimme dinheiro Cocôzinho do Midas Nada Uh Ah mas eu já tenho Eu já to cocavo com a cabeça Chance de spawnar blue flies Eu não vou conseguir Tantos cocôs assim Se eu conseguisse gerar cocô Aí o bagulho ia ficar muito louco Véi Conseguisse cagar à vontade Assim Cagar quando eu quisesse O bagulho ia ser muito louco Mas por enquanto não 10% de chance de Slowing enemies Ahn Coatier 100% em 18 de sorte Caralho Como é que a galera consegue Ter tanta sorte assim Será que tem algum jeito De tipo Brother tá como velho De deixar tua sorte em loop Pisa em cima mesmo Véi Ah como que não Ah eu achei que Mosquei 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 Eu achei que tipo O douradinho Era que nem o Era que nem o Azuzinho O de congelar Que era considerado Uma morte Assim Tá Cocô Meu Deus Tá vindo O bicho Tá vindo Tá vindo Ah cacete Véi Tomei a gente Tomei a gente Ainda velho É pra fuder Dois Peepers Cara Dois Do boss Que eu mais odeio Memo Ah velho O que que eu fiz Pra merecer isso Eu achei que ele ia Cair do meu lado Sai Eu não sei Eu não sei como é que é o nome dele Eu não sei se é Peepers Mesmo Porque é Peep alguma coisa Ô cacete Vai Vai Aproveita Aproveita Escorpião Escorpião Salvando a gente Morreu um Yes Caralho velho Eu acho que uma das Das lágrimas que eu atirei Me protegeu Me cura um coração Da vida Da Tira shot speed Não tem problema Não apareceu Deal with the devil Mas a gente ainda tem o nosso Sala de item Vocês me perguntam Caralho Por que que tu tomou dano ali Eu não sei Eu só sei que tipo assim Tem várias lágrimas Que elas explodem E deixam fogo no chão Eu não sei se eu tomo dano No fogo no chão Eu não sei se Provavelmente um de vocês Vai saber dizer melhor do que eu Eu passei pela diagonal Foi só por isso que eu não tomei o dano ali Tá Cagada Extremo Monstra Full cagada Completamente não proposital Chorei Mas também não chorei Porque eu vou ganhar um coraçãozinho preto Blackheart É delícia Bom demais Melhor que tem Nice Arrisquei hein Não sabia se aquela ali Era a última mão ou não Tinha muita chance De ser pego Onde é que é essa Mesa Sala de item Porra Grande essa sala hein Grande esse andar Cacete Achamos Speed shot speed Eu tenho zero bombas Eu ganhei uma aqui Isso aqui tem chance De dar coração também Mas eu não vou arriscar Eu vou embora É como eu vou fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui E E Familiars are stuck in one spot and cannot move Ah que muito doido Ah é duct tape Eu achei que era papel higiênico Não é Aquela fita Silver tape Silver tape Nervosa A gente tá pelado ali Eu não sei o que que era Mas a gente tá pelado ali Vamos Já vou usar Já Já vou usar No book of Belial Eu tenho bastante dano É só eu chegar nas salas de boss Com o book of Belial E com Uma certa vida Entendeu O quanto a gente tá É uma certa vida Boa já Ai meu deus Uh Socorro Ah Meu deus Como é que eu não tomei dano Véi Uma cagada Ó Aí sim Hein Aí sim Nossas pílulas Estão nos ajudando Véi Quer dizer Né The Emperor The Emperor Of Shurima Tá a gente vai guardar isso aqui Pros Pros como é que é Wombes e coisa assim Me dei dano de novo Cara Eu não posso segurar o dedo Na porra da minha lágrima Brother Que ruim Eu não posso ficar dando tiro O que que eu fiz Eu teleportei A pessoa Brother Esse negócio Foi Foi Ah Spectral cheers O que que isso faz Decrease spawn rate Of all pickups Turn into black hearts Que Tipo Isso aqui Vai virar black hearts A bíblia Chat Anarquista Cookbook Pega de volta Bíblia Eu virei Bookworm Eu não sei o que que Bookworm faz Mas eu Eu virei Bookworm Eu vou com a bíblia Chat Que a bíblia tem chance A bíblia tem chance Não A bíblia dá um shot Na mãe E se eu não me engano Isso dá ativamente A gente precisa Todas agora São sempre shielded Sim Ai chat É só preciso chegar vivo Né O que Pode se provar Um desafio Pode se provar Um desafio real O oficial Gostaria que não No entanto Esse jogo Gostaria que sim Tá Emperor Já é a mãe A gente pode usar a bíblia Já Uh Uh Vamos Vamos Eu não sabia que era a mãe Agora Coisa linda Caixa Tem várias coisas dentro Pila Shot speed up Vamos Shot speed up Emperor The ringed man É pra voar Já consigo voar Porque eu usei a bíblia Normalmente eu não conseguiria Isso aqui é o que? Before taking damage Just activate Deve Deve Tá E esse aqui faz o que? 50% de chance de reviver Com half a heart Se a gente morrer Chat Cara Os itens do guppy Nunca vem Véi Na minha cabeça Era mais fácil Se transformar no guppy Nas antigas Eles por acaso Nerfaram isso Porque o guppy É tipo Insanamente forte Porque o guppy É insanamente forte Eu podia entrar aqui Pegar o que tem aqui Ou eu vou Véi Na real Talvez não Pera aí Pera aí Talvez não Vamos na mão Eu achei que ia ser Muito pior Eu não sei o que Que essa flor faz Eu não consegui ler Ainda Tá Chorei Tomei um de dano Esse era o prejuízo Que eu não podia tomar Então agora Eu já vou ficar Até o final Menino foda-se Tomei dois de dano Nice Eu achava que É a gluttony Que dá tiro Pros quatro lados Os dois são É só porque Um é um normal E o outro é um mega gluttony Eu vou morrer? Se eu tomar mais um Rish eu morro Morri Morri por quê? Porque o bicho Foi puxado pra mim Velho Ah Eu não acredito Nisso Tá bom Tá ótimo Velho É nóis Chet Se você curtiu Não esqueça de dar like Escrever e compartilhar Todos os seus amiguinhos Perdeu a run Mas perdeu de um jeito Ótimo Velho Adorei É isso Tamo junto Matamos pelo menos a mãe Não dá progresso pra nada Na real A gente aqui Tivelo antes matado o coração Ah que inferno Na terra Tudo bem É nóis Chet Fiquei bem Escanso bem É Acho que eu já falei Tudo o que eu tinha que falar Então Space Dragon Going Dark Já Visse Inf theCUBE Tchau, tchau.